O jeito que a coisa vai O jeito que a coisa vai Não dá mais pra cuidar Quando eu chego você sai Precisamos conversar Eu já me decidi Não vou mais brigar Eu agora resolvi Com você me acertar Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quer o meu amor Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quer o meu amor O jeito que a coisa vai Não dá mais pra aguentar Quando eu chego você sai Precisamos conversar Eu já me decidi Não vou mais brigar Eu agora resolvi Com você me acertar Você decide Se fico ou se vou Você decide Se ainda quero o meu amor Você decide Se ainda quero o meu amor Você decide Se ainda quero o meu amor Você decide Se fico ou se vou Você decide E ainda quero o meu amor